Olá, olá meu povo, bom dia, boa tarde, para mim é boa tarde. Meu povo, eu vim aqui hoje, aqui nesse lugar lindo aqui, ó. É um lugar onde tá tudo seco, tá tudo, as árvores estão sem nenhuma folha. Continuamos no inverno, continuamos na esperança de dias melhores, de uma nova folhagem nas árvores, de novas flores, de uma nova vida. E hoje eu quero falar pra você, você tá triste? Pois não fique triste não. Se alegre no Senhor, porque Deus tudo pode na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Relaxe seu coração. Você tá deprimida? Por quê, meu amor? As coisas da vida lhe faz sofrer, as coisas da vida faz a gente sofrer. Mas levante e ande em nome de Jesus. Tribulação todos nós passamos, mas quando temos um Deus tão maravilhoso que temos, tudo se renova nas nossas vidas. Muitas vezes temos uma pessoa acamada na nossa casa, e estamos preocupados porque não vem ninguém pra ajudar a tomar conta dessa pessoa, de uma mãe, de um pai, de um irmão que está acamado ali, né? Tem tantos filhos, dizem assim que uma mãe é pra cem filhos, que cem filhos não é pra uma mãe. Sobrou pra você, entendeu? Sobrou pra você cuidar da sua mãe, do seu irmão, seja de quem for. Se a oportunidade veio pra você, descanse no Senhor. Agradeça a oportunidade que você tá tendo, minha irmã ou meu irmão, de estar cuidando dessa pessoa aí. A hora é essa, a hora é sua. Você está se sentindo doente? Não tem forças? Tem forças sim. Porque Deus, Ele só dá o frio de acordo com o cobertor que você tenha. Peça a Deus pra renovar suas forças. Renovar sua fé. Porque a hora é minha, é sua. A oportunidade é essa. De mostrar para o mundo, para Deus, que você é grata, que você é agradecida. Mas você não tem dormido de noite, né, minha irmã? Oh, minha irmã. Deus vai te renovar o teu sono, não se preocupe. É só um pouquinho de paciência. E Deus vai renovar o seu sono. Você vai descansar no Senhor. Cuide da sua mãe. Não se preocupe se ninguém quer lhe ajudar a cuidar dela. É você que Deus preparou para cuidar de sua mãe. Talvez seja você que tenha mais paciência. Que tenha mais amor. Que tenha mais carinho. A oportunidade é minha, é sua, minha irmã. Muita gente, minha irmã, tem uma mãe fora. E a mãe está lá sem você poder cuidar. Se você está podendo cuidar da sua mãe, cuide da sua mãe. Cuide da sua irmã. Cuide do seu irmão, de quem seja. Eu estou falando isso, minha gente. Porque isso realmente acontece. Tem muitas pessoas que tem tanta gente, a família tão grande. Mas na hora que um cai na cama, só aparece um para cuidar daquela pessoa. Então é porque a oportunidade é sua, é minha, é nossa. Não desperdice. Não pense que você está sozinha. Porque sozinha você não está. Você está com Deus. Deus é quem renova as suas forças e a sua fé. Lhe dá o cobertor quentinho para você se cobrir. Para você andar em paz, com pensamento de amor. Aproveite, pegue a senhora nas mãos do seu paciente. Ah, está no hospital e você tem que ir lá cuidar dela. Vá. Pode ir. Deus é contigo. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus é contigo. É Deus quem mandou. Então você obedeça e siga em frente. Não desanime. Olha aí o rio correndo. Olha o rio correndo. Ele está vindo de lá de cima. E está descendo aí. Olha. Está vendo o rio descendo aí. É uma perna de um rio. Um corvo. É um rio. Eu chamo isso de rio. Se é rio mesmo, não sei. Mas corta a Europa toda esse rio. Agora, minha irmã, eu lhe pergunto. Esse rio está descendo. Ele vai subir? Ele não vai subir. A oportunidade de eu ver essas águas descendo é agora. Então aproveite essa oportunidade. Porque as águas, elas descem e nunca mais elas sobe. Aproveite. Siga em frente com Deus. Que Deus é contigo. Ah, você não sabe cuidar, não sabe dar remédio. Deus lhe orienta. Deus, Ele nunca nos deixa sozinhos. Porque Jesus, Ele disse. Eu vou, mas deixa o Espírito Consolador. Então o Espírito Consolador de Deus está sempre conosco. A nos ajudar. A nos proteger. A nos guiar. Depressão? Você está deprimida? Não, minha irmã. Você não tem tempo para estar deprimida. Você não tem tempo. Você tem tempo para louvar o Senhor. Para engrandecer o nome do Senhor. Eu vou pedir força. Se agarrar no trono da graça e vencer mais essa luta. Em nome de Jesus, levanteando. Que é isso. Que depressão, coisa nenhuma. Ninguém tem tempo para isso, minha irmã. Meu irmão. Siga em frente com Jesus. Deus é contigo, minha irmã. Para a honra e glória do Teu Santo Nome. Olha como está tudo nublado, minha irmã. Está vendo como está tudo nublado? Olha. Os pássaros voando. Olha aí o poder de Deus na sua vida, minha irmã. Olha aí que Deus maravilhoso. Mesmo tempo nublado, mas os passarinhos estão voando. Eles não estão dentro da toca esperando o sol vir. Eles estão voando. Porque a oportunidade é essa. Segura e firme na mão do Senhor, Jesus. E siga. Não temas. Porque Deus é contigo, minha irmã. Está vendo, minha irmã? Deus é contigo. Deus que mandou que a gente se esforçasse. Esforça-te e tem bom ânimo. Lá no livro de Salmo 23, o que é que está dizendo? O Senhor Jesus é o meu pastor. E nada me faltará. Lá no Salmo 40, está dizendo o quê? Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Escuta, meu povo. Escuta, minha gente. Que Deus é contigo. Não te preocupe. Espere com paciência no Senhor. E Ele vai te ouvir os desejos do teu coração. Estou aqui, vim aqui gravar nesse parque maravilhoso para você ver o que é o poder de Deus. Está ouvindo, meu povo? Para todos vocês, esse vídeo é para todos vocês aí do YouTube. Ouvir como é lindo, como era maravilhoso o poder de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Está bom, meu povo? O que tem de gente deprimida, o que tem de gente doente, nós também não podemos ficar doentes, porque temos que ajudar o nosso irmão. Amar o nosso próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. E Deus, mais uma vez, eu repito, só dá o frio de acordo com o betô. Está ouvindo, meu povo? Estão gostando da filmagem? Olha lá os passarinhos se mandando as árvores, olha. Coisa mais linda, né, meu povo? Está muito vento. Mesmo em tempo lutado, não pare de lutar. Está chovendo, não pare de lutar. Está ventando, não pare de lutar. Siga em frente, tenha força e tenha fé. Vá pela fé em Deus. Segure firme na mão de Deus. Porque se você, se seu irmão, sua irmã, seu próximo, está precisando, a gente tem que enfrentar as tempestades da vida. Olha, chorando ou não chorando, ou sorrindo, não pare de lutar. Vá em frente, minha irmã, meu irmão. Minha gente, hoje eu dedico esse vídeo aqui a todas as pessoas que estão deprimidas, que estão com alguém enfermo nas suas casas, no hospital. Que peço a Deus, desculpe, obrigado, meu povo. Me peço a Deus que lhe dê forças, que renove a sua fé, sua autoestima. Para você dar essa força à pessoa que está precisando de você, que está precisando de nós. Ali, passou ali alguém precisando de alguém. Que o socorro venha de Deus, né? Deus, Ele sempre manda um anjo para nos ajudar. Que mande um anjo para lhe ajudar nesse momento, minha irmã. E eu dedico esse vídeo também à minha irmã Ângela, lá em Manaus. Dedico esse vídeo a você, minha irmã Ângela. Que Deus renove a sua fé, que Deus renove a sua autoestima, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe dê forças para cuidar de quem tanto precisa de você. A hora é essa. Não se preocupe se você não tem ajuda. Sim que você tem. Você tem um ser de luz ao seu lado. E você tem Deus. Deus, Ele nunca nos deixa sozinhas. Nunca. Nunca, nunca, nunca acredite. Deus, Ele nunca nos deixa sozinhas, minha irmã. Você não está só. Os anjos do Senhor estão contigo, minha irmã Ângela, lá em Manaus. Um grande abraço para você, minha irmã Ângela. Que Deus te abençoe. Que Deus te capacite. Descanse o teu coração no Senhor. Acalma o teu coração, acalma o seu coração. O vento está soprando, mas é te adorando. Que você vence os más das ilusões, minha irmã. Descanse o seu coração. E essa tempestade logo vai passar. Vai vir um vento refrescante para refrescar a sua alma. O seu coração, tá bom, minha irmã Ângela? Levante e ande em nome de Jesus. Não é assim que Jesus manda. Não foi assim que Jesus mandou aquele coxo que estava lá na porta da igreja. Que veio João e Pedro, uma coisa dessa. Paulo e Pedro. Não sei quem coisar a coxa. Me perdoe, mas eu não sei mais. Eu sei, mas não estou me lembrando. Pediram uma moeda para eles. E eles disseram, não tenho ouro, nem tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levante e ande em nome de Jesus Cristo. E aquele coxo se levantou. Saiu glorificando ao Senhor. Não foi assim? Hein? Então é isso, minha irmã. É isso. Tome sua cruz. Levante e ande em nome de Jesus. Sai e liberta. A glória de Deus. Olha. Um beijo, irmã Ângela. Um beijo para todos vocês. Que estão precisando de ouvir. Essa. Esse clamor de Deus aí. Esse pedido. Essas palavras minhas. Que não sejam minhas, mas que sejam de Deus. Que cheguem no seu coração, na sua mente e alegrem o seu coração, minha irmã. Todo mundo passa por alguns apertos na vida. Alguma tribulação, algum sofrimento de alguém com problema em casa. Algum marido, algum filho com problema em casa. Esse vídeo é para você. Descanse o seu coração. Que tudo na vida passa. E a oportunidade de você dar a mão é essa. Dê a mão. A quem está precisando. E Deus, lá da sua glória, lhe recompensará. Tá bom, minha irmã? Tchau, irmã Ângela. Tchau a todos no YouTube. Que Deus abençoe suas vidas infinitamente. Para a glória de Deus. Estamos juntas. É hoje. É nós. É Jesus conosco. Amém. Tchau. Você nunca estará sozinha. Deus estará contigo. Por todos os caminhos onde você andar, Deus estará contigo. Levante e ande em nome de Jesus Cristo. Saia da depressão. Saia da tristeza. Saia da angústia. Porque Deus é contigo. Deus lhe fez você para ser um vencedor. Uma vencedora. Deus fez você para ajudar ao próximo. A quem está precisando do teu amor. Do teu apoio. Do teu carinho. Da tua compreensão. Então, levante e ande em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.